Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou trazer para vocês as séries e os filmes mais aguardados de março, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, e para começar aqui as séries, no dia 7 vai estrear Good Girls, quarta temporada no NBC. Essa aqui é uma comédia que eu acho bem legal. Tem as três amigas ali que elas sempre arrumam um monte de desculpas para se manter ali na vida do crime. E eu assisti já as duas primeiras temporadas e eu gostei. E eu vi que a terceira temporada recebeu muitas críticas negativas, talvez até pelo fato de na pandemia a série ter sido diminuída e finalizada com mais pressa. Então vamos ver aqui como é que eles vão seguir essa quarta temporada e se a história vai seguir interessante ou não. E no dia 19 vai estrear Falcão e o Soldado Invernal na Disney+. E aqui a gente vai acompanhar o Falcão assumindo o lugar do Capitão América depois de tudo o que aconteceu no filme Vingadores Ultimato. Ele e o Soldado Invernal vão se juntar aqui numa aventura ao redor do mundo. E a Disney+, eu vou te dizer que está conseguido manter a gente assim, conectado e pagante ali no serviço de streaming deles, né? Eles estão encadeando uma série na outra, então a gente está sempre conectado no Disney+. E no dia 26 vai estrear Os Irregulares de Baker Street, primeira temporada na Netflix. E aqui em Londres, no século XIX, tem um grupo de adolescentes que começa a solucionar crimes sobrenaturais em nome do Dr. Watson e do Sherlock Holmes. E assim eles seguem combatendo o mal e protegendo a humanidade. Demorou bastante para sair um trailer mostrando mais da série, imagens mais reais, porque o primeiro trailer liberado tinha muito efeito, assim, e poucas cenas mesmo da série. Mas com esse trailer aqui atual, deu para curtir e deu para ver que a série acho que vai ser bem legal. Bom, e de filmes, então, eu separei aqui do dia 5, o filme Raia e o Último Dragão, que vai estrear no Disney+. E aqui há muito tempo atrás, os humanos e os dragões, eles viviam juntos em harmonia. Mas uma força maligna ameaçou a Terra e os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. E agora, depois de 500 anos, os mesmos monstros voltaram e a humanidade depende da Raia, que é uma guerreira que precisa encontrar o Último Dragão e acabar para sempre com os Droom. E eu vou te dizer que com esse trailer eu fiquei muito empolgada. No dia 5 também estreia O Príncipe em Nova York 2, no Amazon Prime Video. Está aqui um dos títulos de filmes que eu mais amava quando eu era pequena. Eu já assisti o original, assim, há milhares de vezes e lançou agora em Maru sua continuação. E a história é que vai mostrar o recém-coroado, o rei Akin, e o fiel amigo dele, o Semi, que eles vão embaracar aqui numa aventura que vai atravessar da África até os Estados Unidos. Eu já assisti esse filme, eu achei o filme bem fraco, achei bobo. Mas eu queria mencionar ali aqui no vídeo, caso alguém que é fã do primeiro filme não soubesse, que existe essa continuação que estreia esse mês. No dia 5 de março estreia A Sentinela, na Netflix. E aqui uma soldada, ela volta de uma missão traumatizante, e ela vai em busca de vingança contra o homem que machucou a irmã dela. Eu achei esse trailer bem legal, parecia ser um filme de suspense e ação bem bom. E o último filme que eu separei pra vocês, no dia 18, vai estrear Cabra da Peste, na Netflix. E essa aqui é uma comédia brasileira que mostra dois policiais que encontram com bandidos enquanto eles procuram por uma cabra. Eu me diverti com o trailer, acredito assim que pode ser um bom filme, então eu resolvi colocar aqui no vídeo pra vocês. E aí, pessoal, pra esse mês de março, o que vocês se animam mais? Comentem aqui embaixo pra eu saber, dêem um like nesse vídeo. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma